O Repórter 10 agora que já chegaram aqui dos policiais, do serviço de inteligência, do sistema prisional, a gente consegue fazer a prisão do indivíduo que estava jogando o celular por cima do muro ali da penitenciária Irmangueiro. Só que foi preso pelos policiais, agora se encontra aqui na central de flagrante. Tu ia ganhar o que para fazer isso aí? Não, não ia ganhar nada não, eu só fui lá, só encontrar uma pessoa. Aí tu jogou o celular, como foi lá? Só fui lá, só encontrar uma pessoa, ele não pegava... Quem é a pessoa lá? Era uma menina que estava me esperando já lá. E aí os policiais aí de serviço de inteligência lá... Eu estava sentado do outro lado da avenida, numa tala, esperando o mototáxi. Ficando que o mototáxi acho que vinha com ela. Mas aí tem a foto do rapaz ali que tu ia jogar o celular, já é conhecido, perigoso ali da irmã Guido. Por que o cara é teu lá? Fala a verdade. Não, o que ele é teu lá, o que é? Não, não é nada não, eu falei várias vezes já para ele. E por que tu está chorando agora? Então está aqui, esse rapaz aí foi preso ali já na irmã Guido. Aí nas proximidades já estava fugindo aí, mas aí quando os policiais conseguiam fazer a prisão dele com esse celular... Até que é o celular, a gente vai mostrar aqui o celular, está aqui o celular que o capitão mostrando. A gente não vai mostrar o pessoal do serviço de inteligência, mas... Aí agora a gente vê que ele tem uma folha de maconha no peito, já tem um 5,7 e ia resgatar. A gente vai aqui, esse é o compasso dele é o... Luquinha. Luquinha. Esse que está com cordão de prata. Como foi, capitão? Explique para a gente. A gente estava lá no entorno, né? Como nós estamos transificando essas... Apagado. Esse entorno das unidades, devido ao... Para encerrar mesmo essa questão dos celulares nas unidades e drogas, Aí ele foi visto e tentou correr, né? Servadio, nós pegamos eles correndo lá com esse celular. E o celular era para ser entregue para o parceiro dele lá, lá de onde ele morre. O parceiro dele é esse da foto que a gente está vendo aí com o colar de prata. É, o Luquinha. Luquinha, ele está preso na irmã Guido? Está preso lá. Qual é o crime dele, capitão? Estou dizendo que é uma questão de um 5,7, um 5,5. Um 5,7. Qual é o procedimento agora da polícia? Bem, como ele está na condicional, né? Ele vai querer fazer o burro condicional agora. Esse rapaz está na condicional? Está na condicional. Então está aí esse rapaz, agora vai voltar para o sistema prisional, E aí os policiais do serviço de inteligência conseguem fazer a prisão, Já que ele estava jogando o celular e a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10.